Boa tarde, ouvinte. Quero mostrar a vocês aqui aonde que estavam as minhas flores do deserto. Eu estou aqui organizando o meu jardim. Olha aqui as minhas plantas lindas, maravilhosas, quase todas floridas. Olha aí o quanto estão floridas. E aqui elas estão espalhadas para o chão todos. Olha o quanto estão de flor espalhada pelo chão. Estou organizando o meu jardim. Olha aí quantos estão no chão. Pois é, aqui mais para cá. E aqui as que já estão floridas. Aqui ainda vou organizar as minhas flores. Estou limpando o meu jardim. Olha o quanto estão lindas as minhas lindas flores. Olha aqui, flor para todo lado. Olha o quanto estou apaixonada por flores. Mais flores. Aqui ainda vou organizar e limpar todinha aqui. Pois é, olha o quanto estão lindas. Cada um um tom diferente uma da outra. Tem mais para cá. Olha o quanto essa aqui está carregada de lindas flores. Olha o quanto. Para cá tem mais flores ainda. Vou organizar o meu jardim. Para cá tem aqui a corezma. Pois é, estou passando para comunicar a vocês que estou arrumando o meu jardim. Se inscreva no meu canal. Deixe o like. Compartilhe os meus vídeos. Estou começando o meu jardim. Estou muito apaixonada por flores. Pois é, não esqueça mais uma vez. Dê um like. Compartilhe os meus vídeos. Deixe o joinha. Me ajuda a crescer este canal. Até quando eu arrumar o meu jardim. Voltarei a mostrar a vocês. Uma boa tarde. Uma boa noite. Um bom dia. Seja a hora que vocês veem este vídeo. Tchau.